O Ponte de Lima voltou a marcar presença no Chantar, o Salão Internacional de Turismo Gastronómico que se realizou em Orense entre 9 e 13 de novembro. O município limiano levou uma amostra de vários produtos de qualidade produzidos no concelho, naquela que foi a 23ª edição deste evento. A semelhança daquilo que nós temos feito nos anos anteriores, estamos aqui na participação em mais uma edição do Chantar, aqui em Orense, porque aquilo que nós sentimos efetivamente é que a nossa participação neste certame tem ao longo dos anos vindo a trazer frutos. Nós aqui não fazemos mais do que aquilo que é a publicitação ao nosso território, às nossas tradições, à nossa gastronomia e temos sentido efetivamente ao longo dos anos um aumentar dos visitantes galegos dentro daquilo que é o nosso território. Na Expo Orense, num espaço com 14 mil metros quadrados, 165 expositores apresentaram inúmeras experiências gastronómicas, de Espanha, Portugal e América Latina. A verdade é que há animação, que está transcorrindo muito bem, que há participação, sobretudo, de muito público em geral. Há profissionais, que são também o que nos interessa, que há muitos profissionais dedicados à enoloxia, aos vinhos e à gastronomia, aos produtos desta zona. E quando falo desta zona, falo de todos os caminhos que vão para a Compostela e poucos quedam fora do caminho. Portanto, estamos muito contentos de como se vai desenvolvendo a feira. Apresentando-se como uma privilegiada plataforma no âmbito da promoção dos destinos turístico-gastronómicos, o Chantar divulga as ofertas turísticas do Conselho ao nível da gastronomia e vinhos, captando a atenção do mercado ibérico, do público e dos profissionais do setor.